Simpatia para a pessoa ficar louca, apaixonada, só te querendo, só tendo olhos e pensamentos para você. Se você tem uma pessoa que tá fria, tá distante, não fala com você, te bloqueou, ou até mesmo não te procura, não te chama pra sair, você está morrendo de saudade, sente falta dessa pessoa, faça essa simpatia porque ela vai ficar louca e grudada no seu pé, só te querendo e só te amando. Agora, faça se você tiver certeza que você ama essa pessoa, tá bom? É uma simpatia simples de fazer, porém, é muito forte. Vamos lá, pegue um papel branco sem linha, vai precisar de um lápis, pode fazer de caneta azul, caso você tenha, tá? Ou vermelha, menos preto. Vai pegar o papel, gente, vai escrever, tá? Vai desenhar, na verdade, um triângulo, como eu fiz aqui. O papel tem que ser todo branquinho, corte um pedaço de papel, desenhe um triângulo, tá bom? Fez isso, desenhou o triângulo, você pode fazer qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua, não tem dia nem hora certa pra você tá fazendo, tá bom? Desenhou um triângulo, pronto. No meio desse triângulo, você vai colocar o nome do seu amor, da sua amada, serve pra casal do mesmo sexo, serve pra qualquer pessoa, tá bom? Escreva o nome da pessoa amada no meio do triângulo e ao redor desse triângulo, tá? Por três vezes, como eu fiz aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Você vai fazer o seguinte, escreve o seu nome, tá? Eu vou ter que lide a luz, ó, escreve o seu nome, do outro lado escreve o seu nome e na ponta de baixo o seu nome, tá certo? Escreve o seu nome nesse triângulo, já mentalizando essa pessoa desesperada, de saudade, de amor, de desejo, de paixão por você. Você pode falar essas palavras, fulano de tal, você vai ficar desesperado de amor, vai me procurar, vai me ligar, vai mandar mensagem, vai entrar em contato comigo, só vai me querer, me amar, não vai ter mais olhos pra nenhuma outra pessoa. Fala do seu jeito, do jeito que você achar melhor. Você vai precisar de uma plantinha, essa minha é artificial, mas você vai botar em uma plantinha que tenha vida natural, tá bom? Aqui é só pra ensinar vocês. Vai pegar, ó, esse papelzinho aqui, vai precisar de um pouquinho de mel ou melado de açúcar que você pode fazer em casa aí, derrete açúcar pra tá fazendo isso aqui, tá? Aqui é mel mesmo natural. Um pininho só, em cima do nome da pessoa amada, pronto. Colocou um pouquinho desse mel aqui, bem no meio, e vai dizer, fulano, eu te adoço, para que você me procure manso e apaixonado. Só me amando, só me desejando. Agora você vai pegar a canela, ó, canela em pó, tá, gente? Vai colocar uma pitadinha de canela, só uma pitadinha, pronto, nesse papel. O que você vai fazer agora? Você vai dobrar esse papel, tá bom? Aqui, ó, dobre o papel, tá bom? Ó, bem dobradinho. Não tem problema se melar um pouquinho, problema nenhum. Dobrou por três vezes, como eu fiz aqui, ó, tá? Dobrou, vai colocar em uma plantinha. Uma plantinha que você tenha na sua casa, tá? Pode ser na rua, Lídia? Pode, não tem problema. O tempo vai diluir esse papel, né? Vai chover, vai molhar, não tem problema. Na mesma forma, na sua casa. Agora, não enterre, tá? Coloca no pé da plantinha. Vai chegar lá, vai colocar assim, como eu coloquei aqui. Não vai enterrar. Só colocar e deixar esse papelzinho com o nome lá. Tá feita a sua magia. Essa pessoa vai ficar desesperada por você. Tá certo, pessoal? Se for na rua, bote uma planta viva. Só não coloque em roseira por conta dos espinhos, tá bom? Deixa lá, tá feita a sua magia. Por tempo determinado, você pode deixar lá. Deixa o tempo diluir esse papel e essa energia, tá bom? Tá feita a tua magia. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Beijos.